O parlamento de uma churrascaria, é, dois casais foram detidos com muita cocaína, mas muita mesmo, tá? Quem tem mais detalhes pra gente agora é o nosso Tiago Silva. Conta pra mim, aonde foi isso, Tiago? Foi aqui na região da linha verde, uma churrascaria, a polícia recebeu a informação, o Jásson, de que as pessoas iriam ali fazer uma grande transação em drogas. Só pra você ter uma ideia, a droga avaliada, apreendida pela polícia, em 800 mil reais, quase um milhão de reais, num trabalho realizado pela DENARC. Delegado Vitor Loureiro, delegado responsável pela investigação, deu detalhes aqui como é que foi o trabalho da polícia, veja. Acredito que aquele local, pelo movimento, seja um local adequado pra isso, até pra não chamar atenção. São várias pessoas que circulam nesse local todos os dias, então acredito que o local tenha sido escolhido por esse motivo, pra chamar pouca atenção e dali já partirem pra viagem. Muito possivelmente, essa droga já iria pra outro estado. Ela estaria de passagem por Curitiba e iria pra outro estado da federação. Agora a gente vai identificar quem que seria o possível recebidor dessa droga aqui, ou em outro estado, e quem que seria o produtor dessa cocaína. O delegado que chama atenção é que os traficantes, eles usavam pessoas jovens pra fazer o transporte dessa droga e pessoas sem passagens pela polícia. É uma característica diferente aí no caso. Correto. Aparentemente dois casais sentam acidentes no tráfico de drogas, justamente pra desbaratinar e permitir que a viagem siga sem nenhuma alteração. Ficam detidos pelo tráfico de drogas, estão todos presos. Tráfico de drogas, agora vamos apurar o envolvimento deles na associação criminosa responsável por essa remessa. Tráfico de drogas, quatro pessoas presas, 800 mil reais em apreensão pela polícia. É um duro golpe que a polícia deu no tráfico de drogas aqui no Paraná. E negociavam a droga, ô Jasson, no estacionamento de uma churrascaria. Pra não chamar a atenção, mas a polícia se antecipou e prendeu os traficantes, ô Jasson. É, alguém viu, né? Alguém viu, deve ter dado um toque, né? Falou assim, ó, tá acontecendo isso. E a polícia chegou, conferiu, achou, lacrou e levou. De fato, é importante. Você vê que aquela cocaína, ela tem uma característica ali, que é uma impressão em baixo relevo. Ou seja, que deve ser uma cocaína de alto grau de pureza e por isso eles identificam até a origem dela, né? É, a polícia prendeu, levou, agora alguém vai pagar por isso aí, sabia? Sabia? Sim. As cobranças não são feitas de forma muito tranquila nesse mundo, né? É, infelizmente. Por isso que eu digo, antes de você se envolver com esse tipo de negócio, pensa muito, tá? Pensa muito. Gente, vem comigo aqui agora. Enquanto existe pessoas, né, que não sentem empatia pelo ser humano, né? Tchau, tchau.